Sabe quem chegou, né? O posto e piranga tá aberto Chegou, Betão! Hoje é festa dos loucos, tipo American Pie Hoje ninguém me segura, eu tô por conta do caralho Que aqui rola de tudo, é festa de facu Onde elas criam asas, que nem Red Bull Os quartos tudo lotado, a festa tá gerando Celulares desligado, tudo no segundo plano Quem não tá bebendo, tá transando Quem não tá bebendo, tá transando Nós tá gerando na alta, está bacudo, tudo olhando Quem não tá bebendo, tá transando Quem não tá bebendo, tá transando Nós tá gerando na alta, está bacudo, tudo olhando É sucesso! É mano, DJ! Hoje é festa dos loucos, tipo American Pie Hoje ninguém me segura, eu tô por conta do caralho Que aqui rola de tudo, é festa de facu Onde elas criam asas, que nem Red Bull Os quartos tudo lotado, a festa tá gerando Celulares desligado, tudo no segundo plano Quem não tá bebendo, tá transando Quem não tá bebendo, tá transando Nós tá gerando na alta, está bacudo, tudo olhando Quem não tá bebendo, tá transando Quem não tá bebendo, tá transando Nós tá gerando na alta, está bacudo, tudo olhando É sucesso! É mano DJ!